O Senador Ficha Limpa 4, 5, 6, vou digitar, é presente, fuxa, limpa, o seu leme é trabalhar 4, 5, 6, vamos votar, vamos votar em Quintengar e defende o Amapá 4, 5, 6, vamos votar, na saúde, na cultura, no lazer e no esporte 4, 5, 6, vou digitar, é o futuro do Amapá Nas mãos de quem trabalha pra ajudar Senador é Papaléu, ele cumpre o seu papel e eu vou votar 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, mais uma vez 4, 5, 6, 4, 5, 6, meu voto é sincero, senador do Amapá Papaléu, paz, vamos votar 4, 5, 6, 4, 5, 6, mais uma vez 4, 5, 6, 4, 5, 6, meu voto é sincero, senador do Amapá O senador Pichalimpa do Amapá é... Papaléu, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, vamos votar É presente Pichalimpa, o seu leme é trabalhar 4, 5, 6, vamos votar, vamos votar em Quintengar e defende o Amapá 4, 5, 6, vamos votar pra saúde, na cultura, no lazer e no esporte 4, 5, 6, vou digitar É o futuro do Amapá Nas mãos de quem trabalha pra ajudar Senador é Papaléu, ele cumpre o seu papel e eu vou votar 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, mais uma vez 4, 5, 6, 4, 5, 6, meu voto é sincero, senador do Amapá Papaléu, paz, vamos votar